Música Fala galera, eu sou o Marcelo Cavalcante e você está mais uma vez no canal Por Trás da Foto. Bom, esse é o vídeo sobre a saga para fotografar o cometa Newise passando aqui no Rio de Janeiro. Bom, quem não está sabendo de nada, o Newise foi um cometa descoberto pela NASA em março, abril, se eu não me engano. E ele fez um sucesso no Hemisfério Norte, ele passou em direção ao Sol, próximo à Terra, na época que o Hemisfério Norte estava virado para ele, durante a madrugada ali, o nascer do Sol, o pôr do Sol. Então essa galera fez altas fotos, está tudo na internet, bota aí hashtag Newise, vocês vão ver fotos maravilhosas, né? Aqui na América do Sul, terceiro mundo, a gente ficou com a xepa do cometa, então ele deu a volta no Sol, está voltando agora em direção ao espaço sideral, aí vai se perder na vida, para voltar aqui na Terra daqui a 7 mil anos, 6 mil e 800 anos mais ou menos, então a chance de fotografar ele é agora. Ele já está passando aqui pelo Rio, mas muito fraco, muito fraco mesmo, assim. Nos últimos dois dias, só para contar rapidamente aqui enquanto o trânsito continua ruim, eu tentei fotografar ele em alguns lugares aqui opostos do Rio de Janeiro, mas ainda dentro da cidade, né? No primeiro dia eu fui lá para a Barra de Guaratiba, que fica 50 quilômetros direção oeste lá, para tentar fotografar ele lá, porque lá tem uma restinga, então eu pegaria pouca poluição luminosa e tentaria, mas ele estava muito baixo e mesmo assim tem poluição luminosa depois da restinga, então realmente não rolou nada, foi super frustrante, mas beleza. Ontem no segundo dia eu resolvi ir para o parque da cidade de Niterói, extremo oposto, literalmente outra cidade, mas mais virado para leste, para pegar ele também apontando para noroeste, que é a posição onde ele está aparecendo no céu, e lá do parque da cidade de Niterói, como é mais alto, tem uma rampa lá de asa delta, enfim, é bem mais alto do que o nível do mar, eu conseguiria me destacar um pouco da poluição luminosa e tentar fotografar um pouco mais de cima, né? Passar por cima disso. Foi uma experiência também bem difícil, eu não consegui ver nada, eu fiquei fotografando aleatoriamente, mais ou menos, na direção onde estava apontando os aplicativos, né? E não consegui ver nada, eu dava zoom na câmera para ver e tal e nada, não consegui ver nada. Quando eu cheguei em casa, mais tarde à noite, que eu liguei o computador e botei as fotos na tela grande, só para dar uma olhada rápida assim, eu consegui identificar o cometa, que é uma bolinha verde com a cauda praticamente nula, né? Tem uma foto que aparece a cauda muito, muito, muito fraco e as outras fotos, quando já escurece e a luz da cidade realmente toma conta, aí realmente não deu para ver praticamente nada, é só a bolinha verde flutuando ali no céu. Então, assim, tecnicamente, eu já fiz o registro aí da passagem dele, mas eu queria realmente uma foto com a cauda, legal e tal. Então, para isso, não tem jeito, tem que sair fora da cidade, sair fora dos grandes centros urbanos para tentar um lugar um pouco remoto. Então, eu estou aqui na ponte de Niterói, indo em direção à região dos lagos, que é uma área que eu conheço bem. Tem uma parte ali entre Búzios e Rio das Ostras, que se você aponta a sua câmera para a região, para a direção norte, você tem uma grande área escura, porque justamente é onde tem uma reserva ambiental de Poço das Antas, onde ficam os microgermos dourados, né? Então, essa área não tem construção nenhuma e é uma área muito grande. Eu vou tentar fotografar usando essa área como plano de fundo aqui inicial para poder não ter nenhuma luz e tentar alguma montanha no horizonte para fazer alguma composição. Eu usei o Photo Build, o Photo Family, esses aplicativos para tentar encontrar essa posição ideal. Então, estou partindo aqui, hoje é sábado, são mais ou menos uma hora da tarde. Ainda tenho aí 160 quilômetros pela frente, duas horas e meia de carro. Vamos nessa e lá a gente conversa. Valeu! Bom, passamos a entrada de Búzios agora aqui, estão quase chegando. Na verdade, essa já é a região que eu quero dar uma olhada, porque o lado de cá, ele tem toda essa área aqui desabitada, estão com pequenos condomínios, que dá para, de repente, entrar, pegar uma rua mais interna ali e ficar de frente para o escuro, né? Ou lá em Barra de São João, que tem uma rua que vai margeando o Rio São João, você fica virado mesmo para o Morro de São João e para o Rio e tentar achar um lugar por aqui que a gente fique mais isolado da estrada e das cidades aqui, desses bairros aqui. Bom, cheguei aqui às margens do Rio São João, em Barra de São João, aqui na região dos lagos, que tem exatamente uma vista protegida de iluminação artificial, virada aqui para onde eu estou olhando, né? Tem essa rua aqui muito bonitinha, aqui tem uns restaurantes e tal, e aqui tem esse rio. E lá no fundo tem o Morro de São João. Usando o aplicativo Foto Ephemeris, né? Isso que eu já falei bastante em outros vídeos, tem uma função de realidade aumentada que você consegue ver a altitude das coisas, né? Então ele está me dizendo ali que o pico da montanha está a mais ou menos 8, 7 graus e o cometa vai começar a aparecer ali por volta de 11 graus, assim que começar a baixar o sol, né? Por volta de 6 horas. Então, assim, é bem arriscada essa foto aqui, porque você tem a montanha muito próxima dele e tem algumas nuvens no céu. Em relação às nuvens eu não tenho o que fazer, eu já vim até aqui, eu tenho que tentar fazer a foto de qualquer jeito. Essas nuvens podem dissipar ou podem aumentar, a gente tem que esperar para ver. Vamos ter fé que essas nuvens vão sair. Está bem cedo ainda, acho que eu vou comer alguma coisa e daqui a pouco a gente volta já nessa locação aqui para ver se a gente consegue fazer a foto com aquela montanha de fundo e quem sabe até esse rio aqui no primeiro plano. Vamos lá! Vivo um dilema aqui, são 5 e 10 da tarde e eu almocei aqui rapidinho aqui na frente e de repente essas nuvens começaram a aparecer, está um pôr do sol magnífico para fotografar, está lindo. Estava bem mais limpo, tinha umas nuvenzinhas meio perdidas, mas estava limpo. E agora tem essas nuvens aí que estão se deslocando um pouco em direção sul aqui, o vento está fraco, são muitas e são baixas, elas estão bem aqui em cima do Morro São João, detonando um pouco aqui a minha ideia de foto, né? Então eu estou na maior dúvida se eu saio daqui, abandona essa locação que era mais bonita para fazer, tentam algum outro lugar aqui mais para trás, né? Mais para aquela direção para tentar fugir delas, ou se eu espero e tento a sorte aqui mesmo e seja o que Deus quiser. Estou pensando aqui. Bom, resolvi ficar aqui, as nuvens estão se dissipando, era um bloco de nuvem que estava se passando, né? Ele está saindo, então estou torcendo para que realmente saia completamente essa nuvem, a gente tenha esse horizonte limpo, ou uma nuvem ou outra não vai ter problema também. Bom, enquanto não chega a hora H, ainda tem umas nuvens ali, eu vou falar um pouco de equipamento. Nas outras duas saídas que eu fiz para tentar ver o cometa, eu estava usando a 100-400 para tentar encontrar ele no espaço. Então, eu estava fazendo várias fotos em 300mm, em 250mm, em 100mm, variando aí para tentar encontrar, e eu ficava avaliando essas fotos ali na tela. Mas eu percebi que fazer acima de 200mm, 300mm, é muito fechado, então você vai ter que varrer muito. São muitas fotos para você meio que fechar uma área. Vale a pena você fazer uma foto mais aberta e dar um zoom máximo nela depois digital para tentar encontrar ali a bolinha verde do cometa. Nessa tentativa agora, eu trouxe a 70-200mm, que é uma lente mais leve também e de melhor qualidade até do que a 100-400mm, para eu tentar fazer essas fotos em 200mm, 150mm, 100mm. Na hora que eu encontrar o cometa, aí a gente começa a fechar nele, abrir, começa a brincar com ele. Se a gente encontrar, e a lente que eu vou usar de safari, para encontrar ele vai ser a 70-200mm presa na 5DS. Bom, praticamente 6 horas agora, eu vou começar a varredura aqui com a 70-200mm, mais ou menos em cento e poucos milímetros, fechando alguns quadros mais ou menos na direção aqui, 319 graus de azimuth, que é onde teoricamente estaria ele. Aí o lance é o seguinte, é você fotografa, dá um zoom digital na tela aqui da tua câmera e vai conferindo, vai dando zoom ali, vai conferindo se você consegue ver a bolinha verde ou a cauda ou alguma estrela que está fazendo parte da constelação aí de Ursa Maior, onde o cometa está mais ou menos inserido, navegando junto, né? E aí você tem que ficar repetindo esse processo até encontrar ou não encontrar. Vamos nessa! Bom, missão super bem sucedida, rapidamente eu encontrei o cometa, também foi muito importante ter tido essas experiências ontem no Parque da Cidade de Niterói, antes de ontem, porque aí eu aprendi como é que ele aparece na foto, né? Quando eu descobri ele nas fotos de ontem, eu entendi, tá? Quando eu vi essa manchinha verde aqui, é o cometa. Então, foi muito rápido aqui, eu trouxe outra câmera, outra lente e outro tripé. Então eu montei ali a 5D Mark III com a 100mm, que é muito nítida e é 2.8mm, e aí eu fiz um quadro ali agora, fechando em 100mm, porque ela é fixa, né? Pegando um pouco dessa mata que está aqui na frente, a mata acabou ficando iluminada, porque tem uma iluminação na rua que eu estou aqui, acaba iluminando um pouquinho ali, a montanha atrás e o cometa. E eu vou deixar essa câmera fazendo um time-lapse ali. Fotos de 5 segundos em sequência, né? Para depois a gente ter essa sequência do cometa atravessando a foto aí, com a montanha fazendo a silhueta ali, que está muito bonito. Enquanto isso, com a 5DS e a 70-200 que eu já estava antes, eu vou fechando o plano, vou fazendo alguns planos mais fechados, enfim, tentando compor ele também com a silhueta do Morro São João. Foi para isso que eu vim aqui, para fotografar ele junto com o Morro São João. Deu certinho o planejamento em cima do Photobills, do PhotoEphemeris, do Stellarium. Quando você junta esses aplicativos, você consegue encontrar o ponto exato. Era uma foto arriscada, porque o Morro está bem alto na minha frente, ele podia tampar, mas eu tinha certeza que eu ia acertar e deu certo. Vamos lá! Bom, vamos lá! Bom, a sessão de volta deu certo e deu errado, deu certo que deu tudo certo, mas deu errado porque o Cometa acabou entrando muito rápido atrás da montanha, eu achei que ele fosse fazer um trajeto assim mais aberto e entrar na ponta dela, mas ele acabou da posição que eu fiquei, entrando bem no cucuruto dela, né? Então eu tô pegando o carro aqui agora, eu tô partindo pra estrada aqui, volta pro Rio, por cima, porque lá eu vou tá mais pra frente desse morro São João e vou tentar continuar fotografando, porque o céu tá absolutamente preto, cristalino e a gente tem a possibilidade de pegar mais meia horinha talvez dele aí, vamos lá. Bom, galera, acabou que eu demorei demais pra encontrar um lugar pra parar o carro e tentar fotografar o Cometa ainda, ele tava já também baixo, né? Então eu consegui parar num posto aqui agora, só que ele já tá praticamente num nível zero aí de altitude, então não dá mais pra fotografar. Eu acho que esse vídeo é importante pensar em duas questões, uma no planejamento, né? O meu planejamento deu super certo, eu triangulei muito aquela posição ali de Barra de São João com o Morro São João pra poder pegar ele passando por cima, acabou que ele entrou pra dentro da montanha, mas aí ficaria muito difícil, né? Eu consegui exatamente esse detalhe, mas de qualquer forma fiz boas fotos dele por cima do morro e ao mesmo tempo eu tinha que ter um plano B na manga, né? Se ele realmente entrasse na montanha, o que eu ia fazer na sequência, pra onde que eu ia pra poder continuar a foto? Eu não tinha esse plano B, tentei ir pra essa estrada, acabou que eu desisti e beleza, é a vida, mas é importante pensar nisso, planejamento de fotografia de paisagem é tudo, é ele que vai definir o sucesso das suas fotos. É isso aí, agora eu tenho duas horinhas de estrada pro Rio, valeu a pena ter vindo até aqui fazer essas fotos, foi incrível. Enquanto eu vou dirigindo aqui, você fica aí com o time-lapse, né? Eu vou deixar no final do vídeo aí o time-lapse, como é que ele ficou, ficou curtinho, mas ficou legal. E é isso aí, espero que você tenha gostado desse vídeo, se você gostou, curte, compartilha, já sabe, faz tudo, me busca no Instagram porque eu tô soltando o meu curso online já já, essa próxima semana aí já, pra início de agosto vai sair o curso online, se agiliza no meu Instagram, pega lá o link pra poder se cadastrar e poder comprar o curso com preço promocional e a gente se vê no próximo vídeo, valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!